Este texto de Potter, originalmente publicado em 1971, onde o autor lança as bases da bioética em sua perspectiva global. Eu apresentei uma resenha de um livro intitulado Bioética, ponte para o futuro, de Van Rasseler Potter, publicado em 2016 pela Edições Loyola, e que traz pela primeira vez ao nosso idioma este texto de Potter, originalmente publicado em 1971, onde o autor lança as bases da bioética em sua perspectiva global, que não é, conforme eu discuto na resenha, a perspectiva hegemônica da bioética, que ainda se volta aos temas mais biomédicos e biotecnológicos compreendidos em relações interpessoais, mas que se justifica como chave de leitura para análise dos problemas discutidos neste número especial da revista Ciência e Saúde Coletiva, que vai tratar justamente das interfaces entre a saúde coletiva e as relações internacionais e a problematização de diversos aspectos éticos envolvendo desigualdade, processos de cooperação, solidariedade, direitos humanos, etc. E aí E aí Tchau.